Esse aqui passando bem pertinho aqui, né? Vamos se machucar, pessoal. Olá, pessoal! Estamos aqui no Aquário Paraíba, pessoal. A gente vai visitar aqui esse aquário, que é muito bacana aqui. Esse ponto turístico de João Pessoa, né? E a gente vai mostrar com detalhes todos os animais marinhos que tem nesse aquário, pessoal. Lembrando que a entrada aqui, né? A inteira é R$28,00. E meia é R$14,00, pessoal. E crianças abaixo de 4 anos não pagam, né? E a gente vai iniciar nosso tour aqui no Aquário Paraíba, pessoal. E logo aqui no início, né? Tem álcool em gel pra quem me ajuda e colocar. E tem a lojinha aqui também, ó. Pra quem quer comprar, né? Lembrancinha. Pra cama. Essa parte aqui tem essa lojinha, né? Tem aquela concha ali pra tirar fotos. E a gente vai iniciar nosso vídeo, pessoal. Fazer um tour aqui no Aquário Paraíba. Muito legal. Boa tarde. Bom. Vou dar entrada aqui. Passar aqui na paveta. E logo aqui no início, pessoal, na primeira... Primeiro aquário, né? Pra observar. Que tem esse peixão aqui, olha. Peixe paiacu. Peixe paiacu. Ele é dessa espécie paiacu, né? Paiacu mirim. Peixe paiacu. Ele vai seguindo, né? Mostrando. Esse outro aqui que é maiorzinho, pessoal. Olha só. Ele é dessa espécie aqui, ó. Rodolitos. Muito bacana, ó. E aqui, em outra parte, né? Olha só. Tem esse, né? E aqui, pessoal, olha só. Esse aqui é mais bonito, né? A gente tem uma pintinha bem bonita aqui, ó. As cores dela é muito bonita aqui. Essa daqui é da espécie Oscar, pessoal. Olha só aqui patada. O que é que o que é? É assim? Na ciha é só não, ali tá aqui. O que é que? O que é que é? O que é? O que é que é? O que é que é que é? Olha, pessoal, girando aqui, agora, aqui ó, a mandíbula de tubarão, olha só, né? E vamos seguindo mostrando pra vocês, que é o cavalo marinho, muito bonito. Olha, com pó empalhado, né, pessoal? E vamos seguindo mostrando aqui pra vocês, o aquário paraíba, pessoal, olha só esse aqui. É, tem mais, né? É, são bem bonitos, né, olha só. Muito bonito aqui. Vamos seguindo, pessoal, mostrando pra vocês. Que é o peixe palhaço, né? Aquele peixe conhecido nos filmes. Peixe palhaço. Muito bonito também. Mas tá escondido. Aqui. Tá escondido por aqui, né? E aqui, olha. Tem mais das pedras aqui, né? E aqui que é só o tamanho dessa aqui. É. Bem grande. Tá escondido por aqui. Muito bonito. Vamos seguindo mostrando aqui pra vocês, ó. Nesse lado, olha só. Mas, se pensar, esse aqui é um magre. Peixe magre, né? Vamos seguindo mostrando aqui pra vocês, pessoal. Desse aquário, né? Desse aquário, né? Aqui que tá debaixo da pedra, olha. É um peixe. Incluindo cavalo. E esse daqui. É um peixe. Um peixe. Um peixe. Um peixe. E é dessa espécie aqui, ó. Mariquita e cachaça. Vamos seguindo, né? Pessoal, mostrando aqui pra vocês. Aí já tem vários peixes. Nessa parte, olha só. Vamos corrigir. Olha só, pessoal. E também tem tartarugas aqui, olha só. E vamos virando. Tentar mostrar aqui pra vocês. Um aquário paraíba. Não! Um tartaruga bem grande, pessoal. Olha só o tamanho. Tartaruga marinha. Gigante, né? Aqui. Nessa parte aqui do aquário. Vamos ver aqui. Nessa localidade primeiro, né? Aqui tem as cartarugas gigantes empalhadas, né? Aqui, ó. Nessa espécie. Ciclo africano, né? Vamos mostrar pra vocês. É aqui onde fica as gaivotas, né, pessoal? Olha só. As gaivotas ali no campinho. E, né, pessoal? Mostrando pra vocês aqui por dentro do aquário paraíba. Onde é uma pessoa, né? Um poço de baleia, pessoal. Olha só. Osso de baleia. Vamos acompanhando. E também aqui, ó. Osso de baleia, né? Muito bacana aqui. E aqui, pessoal, vamos entrar na área dos tubarões, pessoal. Olha só. Um tubarão grande ali no fundo, olha. E junto com esses peixes também bem grande, olha. O tubarão vai passar bem aqui próximo. Vamos mostrar pra vocês. O tubarão está aqui, olha só. Tem dois, pessoal. Tem dois, pessoal. Um ali no fundo, né? Tem dois, pessoal. E esse outro aqui. Na área dos tubarões. Muito bacana, pessoal, né? Muito... Esses outros ali, bem grandes, né? Vamos seguir mostrando aqui pra vocês. Vamos entrar aqui do aquário paraíba, pessoal. Esse aqui é bastante bem pertinho aqui, né? Vamos acompanhá-lo. Olha só que é bonito, né? Olha só que é bonito, né? Vamos aqui pegando os tubarões. Esse aqui é o... Despatração aqui, né? Do aquário paraíba. Ele tem os tubarões. Muito bacana de verde aqui. Vou mostrar um detalhe pra vocês aqui por dentro, né? do aquário paraíba, pessoal. Vamos seguir nessa parte, né? Vamos ver que está bem próximo aqui, olha só. Muito bonito, né? Ele vem de pertinho aqui. Então, pessoal, olha só. Seguindo aqui, pessoal, por dentro do aquário paraíba, né? A gente vai mostrando pra vocês aqui todas as atrações do aquário. Olha só aqui. Uma espécie de ave marinha, né? Que tem se alimentando com peixe, né? Essa espécie aqui, olha só. Andriama fantástica. É da Antártica, né? Muito bacana aqui. Essa ave, né, pessoal? Olha só. Muito bonita aqui. Ela se alimentando. Muito bacana. Vamos seguir um negócio pra vocês. Você acabou de visitar aqui o aquário dos tubarões, né, pessoal? Olha só aqui. Olha só. Olha só. Toda estrutura. Vou mostrar aqui pra vocês com detalhes. Outra espécie de aveia plástica aqui. Vou marcar um parte também aqui, alguns peixes, olha só. Tem vários peixes aqui nessa parte. A gente vai mostrando pra vocês aqui dentro, né? Do aquário Paraíba. Tchau! Tchau. Tchau! Tchau! Tchau, tchau. então aqui pessoal é um ótimo local para visitar né João Pessoa do Aquário Paraíba e tem várias coisas interessantes para a gente conferir pessoal aqui a sinalização náutica né é muito bacana aqui ó formando no mural também várias espécies de águas né aqui águas marinhas todo esse espaço bacana aqui do Aquário Paraíba pessoal e aqui pessoal após sair né que do Aquário Paraíba tem essa lojinha bacana aqui ó várias lembrancinhas né daqui do aquário olha só que bacana peduça né daqui do peixe pagaço famoso peixe que aparece nos filmes muito bacana aqui pessoal além da atração né e da do Aquário tem essa lojinha bacana para visitar pessoal adquirir sua lembrancinha né muito bacana aqui a gente vai seguindo mostrando para vocês né aqui aqui esse tu no Aquário Paraíba pessoal e aqui nessa parte né o local para tirar foto olha e para tirar foto né ainda tem aqui e também essa parte aqui e para fotografar pessoal olha só bem bacana as fotos aqui né e agora corrente aqui ó muito bacana é uma chamete aqui ó e aqui você tira foto aí usa aqui ó chapéu aqui ó e essa parte aqui ó e essa parte aqui também de jogo né que tem bolinho e vai se divertir aqui por dentro né aqui no Aquário Paraíba local bacana aqui para conhecer né e olha só e fica bem aqui pertinho da Praia dos Seixas aqui em João Pessoa que fica logo ali no canto né muito bacana aqui a localidade então é isso pessoal mostrar aqui para vocês né fiz um tour no Aquário Paraíba mostrando aqui as espécies de peixe que tem aqui e a gente pode perceber que tem diversos né que é de água salgada né os peixes e também tem lojinha bacana no final e locais para tirar foto então se você gostou do vídeo deixar aquele like inscreva-se no nosso canal e até o próximo vídeo se Deus quiser tchau um abraço a todos e aí e aí e aí